Muito bem-vindo de volta ao One Piece Fighting Pet, finalmente chegou o banner aí do Sanji New World, né? Ou Sanji Time Skip, a gente já pode tá sumonando e o legal aí que o banner dele a gente pode tá garantindo o personagem com 80 summon, tá? Você pode até testar um pouco aqui o personagem, eu estou pensando se vale a pena, né? Eu tá sumonando aí no personagem, até porque eu estou precisando, né, de um personagem da cor amarela O único que eu tenho realmente é o personagem aí do Sanji normalzinho, né? Aquele de evento, de missão, onde você garante o personagem, né? Então o único Sanji que eu tenho é esse aqui Então se eu tentar pegar o personagem, eu acho meio difícil eu pegar pela sumo, né? Ou se eu pegar na garantida, eu não tenho tanto ticket ali e também Akuma no Mi pra tentar pegar o personagem Mas eu vou esperar um pouco, tá? Mas bora testar aí o personagem, a gente já pode ver aqui um pouco a mecânica do personagem O que parece ser bem interessante Pode ser, né, que depois desse personagem do Sanji, venha aí o Zoro, né? Imagina se o Zoro for melhor que ele É sempre assim, né? Um personagem melhor que o outro Então aqui já carregando, a gente vai testar um pouco o personagem Bora ver aí a mecânica desse personagem O que tá bem da hora, tá? Eu já vi algum trailer ali e também até a ult do personagem Então aqui já começando de cara aí com o Sanji Primeiramente o treinamento dele, né? Bora passar aqui rapidinho Acho que a gente já pode começar, né? Bora de ataque básico O ataque básico dele tá da hora, ó Tem uma habilidade que ele pula lá no alto, velho O que é bem foda, velho Olha ele correndo no ar, velho Que louco Insano, rapaziada Deixa eu só finalizar aqui Acho que tem que segurar o botão Pera Bora ver Aí, ó Aí sim, boa Consegui agora, olha ele correndo no ar, velho Que louco Bora ver outra habilidade dele Tem que apertar, né? Bora Tem que chegar perto aqui, ó E ficar no ataque básico, ó Pera Vamos descer Tem que segurar Não, tem que apertar Bora apertar mais um Agora vai Será que foi? Difícil essa aqui, hein? Tem que apertar no ar ou tem que segurar, né? Deixa eu ver Aí, boa Tem que apertar duas vezes Só que mais rápido, né? Então aqui a gente já solta a primeira habilidadezinha dele A segunda aqui, ó Tem que segurar, na verdade Deixa eu voltar aqui Caraca, mano Que personagem da hora E o visual também tá foda, rapaziada Fazer aqui a missão dele, pessoal Era só apertar uma vez Depois a parte de cima, né? E depois novamente A última habilidade Então bora já apertar essa aqui primeiramente Depois essa daqui, ó Do chute dele, né? Duas vezes, ó Tem que apertar a primeira de baixo E depois a de cima e a de baixo Novamente, tá? Então bora tentar fazer aqui, ó Soltou essa aqui primeiro Depois essa E depois a normalzinha, ó Tem que soltar a primeira Peraí, deixa eu voltar aqui, ó Carregar, pera Esperar a ult dele, ele carregar Primeiramente aqui, ó E aperta duas vezes, ó Deixa eu voltar de novo Eu errei aqui, rapaziada Bora tentar novamente aqui, ó Tem que apertar duas vezes Então aqui, ó De cara a primeira Segunda Boa, agora foi, rapaziada Tinha que apertar duas vezes Então aqui Já finalizamos a primeira ult dele, né? Das skills dele, na verdade Apertou aqui, ó Ele já vai pro alto Pula várias vezes, ó Da hora Então bora de ataque básico Acho que a gente já pode Ter uma habilidade melhor agora, né? Uma liberdade melhor De estar jogando aqui Com os inimigos No ar, né? Ó, ataque básico Acho que já vai finalizar, ó Ah, tem que ser Ser no alto, ó No ar, ó Boa Leva o inimigo lá no alto Da hora Então aqui a gente já aperta Esse aqui E já aperta Boa Já finalizamos A primeira Skill dele é um pouco Difícil, tá, gente? Mas quando vocês forem treinar Com o personagem Tem muito combo ali Que dá pra vocês estarem fazendo A gente vai lutar contra a Ivankov E a gente já vai ter Uma liberdade melhor aqui De estar ganhando a luta, né? Então bora testar tudo aí Do personagem Quero ver também a ult dele Como que vai funcionar Eu ainda não vi a ult dele Mas vi algumas gameplay dele Tá da hora o personagem, pessoal Bora ver aqui, ó Leva pro alto Leva pro alto Vários chutes normal Isso Tem a barrinha dele ali Do pé, né? Com certeza deve ser O poderzinho a mais dele, né? Pera Deixa eu jogar, velho Aí, boa Não pode deixar Bora soltar a semi-ult Pra ver Caraca Da hora, rapaziada Isso aqui foi foda Não deixa lutar, velho Pera Bora voltar aqui rapidinho Toma Bora ver aqui, ó Quero soltar pelo menos a ult Eu levei o personagem lá Pro alto, velho De novo Bora correr aqui Rapidinho Ah, esse pezinho dele aqui, ó É pra ele ficar no alto, ó Eita Soltou a ult Aí já era Será que eu vou perder, velho? Aí não, velho Soltou aquela ult E eu tava no ar, velho Que mentira Agora vai começar Que a gente vai ganhar essa luta Rapaziada Pera Bora soltar a ult aqui rapidinho Soltou a ult Bora ver Ah, não achei a ult tão legal assim não, rapaziada Mas tá Toma Eita Antes de vocês estarem sumonando Recomendo vocês estarem testando o personagem, tá? Mas lembrando aí que a luta da Ivankov tá um pouco difícil, tá? Acabei nem finalizando ali a parte do tutorial do personagem Mas tá um personagem muito da hora, gente Pra tá sumonando Você vai garantir ele aí com 80 sumon, tá? Eu não sei se exatamente era 90 ou se eles mudaram agora, né? Pois agora você vai tá conseguindo o personagem com 80 sumon, tá? Então pegando o personagem com 80 sumon Você vai garantir aí o Sanji do Time Skip, tá? Além disso, temos as cartas do personagem, né? Se vocês quiserem tá sumonando Eu acho que eu não vou tá pegando o personagem agora Vou tá acumulando até porque 40 tickets não vai dar pra pegar aí o personagem Além disso, né? Dá com Manomi, né? E temos também essa parte aqui de recompensa Assim que você tá sumonando no personagem Você vai garantir algumas recompensas Como fragmento do personagem E também três cartas aí Do Sanji Time Skip, tá? E além disso Vai tá guiando esse embleminha aí Do personagem, tá? Como vocês podem ver O Luffy, né? Do Time Skip Foi o primeiro personagem, assim Digamos Do Mugiara, né? Do jogo Então Como ele era da cor vermelha Agora o Sanji é da cor amarela Pode ser muito possível aí Que o próximo personagem Seja o Zoro, tá? Então eu já vou tá guardando Minhas Akuma no Mi Mas se você quer realmente Gastar no Sanji Vale muito a pena, tá? Sendo bem sincero aí Vale muito a pena pegar o personagem Tá bem legal Tá bem interessante aí Joguei algumas gameplayzinhas ali Com ele, né? Na parte de treinamento Agora na parte de sumo Eu não vou tá sumonando No personagem E pra vocês verem, pessoal Minha conta Ela tá um pouco Flopadinha, assim De personagem Eu só tenho essa quantidade, assim De personagem, né? Eu acabei pegando Esse aqui da Cip9 No evento, né? Já na parte, assim De sumo De personagem novo Eu não peguei, tá? Tanto aqui O loop do timeskip Então como ele é da cor vermelha Pode ser aí Que o próximo seja aí O Zoro, tá? Da cor verde Já pensou como ele vai chegar aí? Brazen Eu vou tá esperando, né? O próximo personagem Tá chegando aí Pra gente poder tá sumonando E eu quero saber de vocês aí Se vocês vão tá sumonando Nesse banner Se vocês acharam legal aí Ou se vocês vão tá Guardando aí Suas Akuma no Mise E o seu ticket, né? Eu recomendo Tentarem pegar o personagem Até pra quem Tá começando Uma conta 2-0 Aqui no One Piece Fighting Pet Tá valendo muito a pena Pegar o personagem Tá? Eu não sei Como que tá ele Assim, em questão De sumo, né? Se tá fácil Pegar ele ou não Mas essa parte aqui Eu não vou tá sumonando Pra ver, tá? Mas o personagem Tá bem legal aí Pra quem quiser Tá sumonando Outra coisa que chegou Pra gente Foi o evento aí De Halloween Que a gente vai tá ganhando Algumas recompensas, né? Só fazer aqui Algumas missõezinhas Bem de boa E a gente vai abrindo aqui Os pacotinhos de bala, né? Vai ganhando Algumas recompensas, né? Eu acho que ganha tickets, né? Temos a parte da lojinha também, ó No caso aqui é lojinha É, lojinha do evento, né? Que a gente pode trocar as balinhas Por ticket Fragmenta aqui de personagem O que é muito bom Então recomendo focarem aqui No ticket Porque vocês vão poder tá pegando 15 tickets Aqui no evento, tá? Na parte da lojinha O que vai ajudar muito aí Na hora de vocês estarem Sumonando No Sandy e tal Ou pra quem quiser tá Acumulando aí, né? O seu ticket Vale muito a pena, tá? Então aproveitem esse evento, tá? Tá compensando demais Fazer ele E além disso Aproveitem o banner do Sandy Para quem é iniciante no jogo E pessoal Essas aqui são algumas novidades Que chegou no jogo Espero muito aí Que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal Para a gente chegar na marca de 3K Muito obrigado rapaziada Pela força de vocês aqui no canal Tamo junto E boa sorte aí Para quem vai tá Sumonando no Sandy E aí